Comissão Especial aprova repasse direto das emendas parlamentares individuais aos municípios. Veja quais são os próximos passos para que as novas regras estejam valendo já no próximo ano. O Destaque da Semana você confere no município e no Congresso. Os gestores municipais que sofrem com a burocracia e as taxas que chegam até 12% para receber os recursos das emendas parlamentares começaram a semana com uma ótima notícia. O avanço da PEC 48 de 2019 que estabelece uma nova modalidade de repasse sem convênio, chamada de transferências especiais. Na mobilização municipalista de setembro realizada na Câmara, Rodrigo Maia defendeu a aprovação da proposta. Fazer com que os recursos da União possam chegar de forma mais célere e efetiva aos estados e aos municípios brasileiros. Já o entendimento com o presidente Rodrigo Maia de que essa PEC é prioridade na agenda de terça-feira próxima. Nós temos, deputado Júlio César, um prazo muito exíguo para que possamos aprová-la em dois turnos na semana que vem, possível até com quebra de interstício na Câmara. Já conversei com o presidente Davi Alcolumbre para que ela possa ser aprovada na semana seguinte no Senado. Antes dessa votação, na terça-feira, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional 103 de 2019, que atualiza as regras para aposentadorias do Regime Geral de Previdência. As novas alíquotas de contribuição passam a valer sobre os salários de março de 2020. Estavam na pauta, mas foram adiados para a próxima semana, dois projetos com impactos na gestão local. A medida provisória 890 de 2019, que cria o programa Médicos pelo Brasil, para substituir o programa Mais Médicos e a PEC Paralela da Previdência, que inclui os municípios na reforma. Não deixe de acompanhar as notícias no site do Observatório Político.